Por quê? Hoje, se você for atrás dos alunos da UEG, onde eles estão? Tem aluno que nem está aqui em Goiás. Tem aluno que está na Fazenda, tem aluno que está no Ciaonde. Eles estão desmotivados, eu conheço alguns. E não só questão de desmotivação, mas assim, como não tem aula presencial, ele vai aonde cabe ele. Por exemplo, a gente tem, a gente tinha 1.030 alunos no final do ano de 2018. Desses 1.030 alunos, 325 eram de cidades de fora. Se eles são de cidades de fora, não está tendo aula aqui, um exemplo, eles vão pagar aluguel aqui e deixar a casa fechada aí e pagando aluguel. Universitário, a gente sabe que é quebrado. Eu fui universitário, a gente sabe que a gente é liso, é quebrado. A gente é quebrado até hoje. Lembrando os tempos de faculdade. Então, assim, ele vai embora para a cidade dele. Quem, às vezes, não é de fora da cidade, mas é da fazenda, os pais moram na fazenda, eles desalugam a casa e vai embora para as suas fazendas, a casa da mãe, do pai, coloca uma internet lá e tal, vai seguindo as aulas, sem contar aqueles que desistem. Por causa da desmotivação. Então, a gente tem contra a gente, é difícil lutar contra o governo hoje, quando ele tem um projeto político desse, de extinção da UEG. Porque qual que é o projeto político hoje do Caiado? Tudo sinaliza que ele quer manter só oito campos de UEG. E nós éramos 42 campos. E hoje já está em quantos? Hoje, como com a reforma administrativa, ele começou a chamar oito UEGs de campos e o restante começou a chamar de unidade. Porangatu, por exemplo, é uma unidade. E o projeto político tende a ir para uma direção de ficar só os oito campos existentes. As unidades, praticamente todas, fecharem. Ah, Cristian, mas a gente tem que ver e tal, analisar. Tem. Só que uma coisa a gente tem que ver é o seguinte. Por exemplo, o Norte Goiano. Quantas instituições públicas de incêndio superior tem em Porangatu? Só a UEG. Só a UEG que é pública. A UEG cumpre um papel social. Quantas pessoas hoje pagaria por um curso para ser professora? Ou professor? Pagaria, que eu estou falando. Quase ninguém. Eu tenho quase certeza que se você perguntar para quem você conhece, você pagaria uma faculdade particular para ser professor ou professora? Acho que a pessoa não pagaria. A maioria é porque é a única opção que tem de um curso superior. A única opção que tem. Então imagina que a UEG que tem quatro cursos de licenciatura cumpre uma função dupla função social. Uma. De ascensão social. Porque a pessoa através do nível superior gratuito ele consegue prestar um concurso público. Ele consegue melhorar sua condição de vida. Abrir uma empresa. Ter mais esclarecimento para lutar. E isso a pessoa consegue ter renda. E tendo renda ela muda a condição de vida dela. Ela às vezes muitas vezes sai da pobreza e começa a melhorar sua condição de vida. Às vezes não vai ficar rico não. A educação a maioria das vezes não te deixa rico. Mas te deixa sofrer menos. É. Entendeu? A educação muitas vezes te deixa sofrer menos. Então há uma função social uma função da UEG social é tirar a pessoa melhorar a condição de vida da pessoa. Há outra condição de ter professores. Porque imagina se a pessoa vai pagar um curso ela prefere pagar um curso de direito de enfermagem de engenharia de outros cursos que é praticamente o mesmo preço aí que hoje está em conta fazer ela prefere fazer esses cursos já que vai pagar e não quer fazer o curso por exemplo de professor de licenciatura. E a função da UEG ela cumpre esse papel social de formar professores porque se for gratuito a pessoa faz para professor. É verdade. Se você não pode ou não quer não precisa sair de casa de onde estiver você pede de tudo então está precisando de alguma coisa? Pede aí! O Pede Aí é o seu aplicativo delivery fácil de pedir rápido e seguro de receber baixe agora e tenha várias opções de serviços em mais de 150 cidades na palma de sua mão Pede Aí o aplicativo que traz o mundo até você.